Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Quando as coisas elas fogem do nosso controle, nós pensamos que Deus abandonou o projeto. Você já parou para perceber que sempre que as coisas começam a se estreitar, a gente pensa que Deus nos abandonou. O problema é que nós não entendemos que o projeto é dele, e se é dele, ele trabalha do jeito dele. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que um certo dia, uma mulher chamada Raquel, ela tinha o seu ventre estéreo, ela não podia gerar filhos, a ponto dela olhar para o seu esposo e dizer, me dá filhos, senão eu morro. Porém, a Bíblia diz que foi no tempo de Deus que o Senhor lembrou-se de Raquel, a ouviu e a fez fecunda. Ou seja, sabe o que ela não estava entendendo? Que a vida dela era um projeto de Deus. E papai ia trabalhar na casa dela, na história dela, do jeitinho dele, do jeito que ele gosta de fazer. E o meu e o teu Deus, ele sempre prefere o impossível. Porque quando ele pega o impossível na mão, ele tem oportunidade de transformar em milagre. Então deixa eu lhe dizer uma coisa que está com teu coração apertado. Porque as coisas fugiram do controle da tua mão. E você está aí perguntando para o papai se ele abandonou o projeto. Deus manda te falar que ele nunca largou nada pela metade. A Bíblia diz que aquilo que ele começa, ele termina. Aquilo que ele inicia, ele aperfeiçoa. Então, não preocupa o teu coração. Deus não abandonou o projeto pela metade. É dele. E ele permite o impossível vir sobre o projeto dele só para poder fazer milagres. A Bíblia diz que no tempo certo, Deus se lembrou de Raquel. Ouviu as suas orações. E sabe o que aconteceu? Deus fez a estéreo gerar filhos. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Quando o projeto está na mão dele, ele faz aquilo que não é ser. Ele faz aquilo que não tem jeito ter. Ele faz aquilo que é impossível se transformar em milagre. Então, por que é que você está aí com a tua cabeça baixa, com o teu coração tão aflito, tão preocupado diante desta situação? No tempo certo, Deus lembra de você. No tempo certo, Deus lembra de cada promessa que ele te fez. No tempo certo, Deus lembra da tua casa. Aí você está perguntando por que as coisas estão tão difíceis? Por que as coisas estão tão estreitas? Se é projeto de Deus e o Senhor, ele manda te dizer, é projeto dele. Por isso que está desse jeito. Papai está permitindo o impossível chegar. Para você saber que dentro da tua história, quem opera é ele. Olha só como o teu Deus, ele gosta de trabalhar com o limite do impossível. A Bíblia diz que as mulheres dos patriarcas, todas eram estéreos. Olha só para a Sara, a Bíblia diz que o ventre dela não gerava. Aí papai lança uma promessa, dizendo que Abraão vai ser pai de multidões. Sim, a mulher estéreo teve que gerar filhos. A mulher estéreo teve que frutificar. Sabe por quê? Porque era projeto de Deus. É, olha só o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jacó agora é casa com Raquel e Raquel também é estéreo. Mas a Bíblia nos relata que Deus se lembrou dela no tempo certo. Ouviu as suas orações e transformou a estéreo numa mulher fecunda. Deus manda te dizer o que é impossível para ele aí dentro. O que é impossível para ele na tua história? O que é impossível para ele na tua vida? Só para você ter ideia. Quando o Senhor chamou os patriarcas, as suas esposas eram estéreis. Olha só o que é que a Bíblia diz de Isaac. A Bíblia diz que Rebeca, ela era estéreo. Mas o papai tocou no ventre dela e fez ela frutificar. Abraão, Isaac e Jacó provou do milagre de Deus. Sabe aonde? Dentro de casa. Sabe o que é que papai manda te dizer? Ele permite as coisas estreitarem na tua história. Só para que você possa provar do milagre dele primeiramente dentro da tua casa. É por isso que às vezes as coisas ficam tão difíceis. É por isso que as coisas às vezes beiram o impossível. É porque Deus está dizendo, eu vou te dar experiências dentro da tua casa. Eu vou te dar testemunho dentro da tua casa. Eu vou fazer milagre na tua vida dentro da tua casa. Vai começar dentro da tua casa. Vai começar dentro deste ventre espiritual que não gera. Vai começar exatamente dentro da tua história. Então não inquieta o teu coração não. É projeto de Deus. É porque papai ele gosta de trabalhar dessa maneira mesmo. E às vezes a gente se confunde. Porque a gente está acostumado a trabalhar do nosso jeito. E nós só trabalhamos no limite do possível. Por isso que o impossível nos desespera. Mas papai quando vê o impossível ele se alegra. Porque ele sabe que a partir de agora o nome dele vai ser glorificado. Porque aquilo que não poderia acontecer vai acontecer. A mulher que não podia gerar ela vai gerar. O casamento que não podia ser restaurado vai ser restituído. A aliança que estava quebrada vai ser consertada. Aquele que iria morrer no visto e na maldição vai ser libertado. Olha o que papai manda te falar. É projeto dele. Ele está trabalhando do jeito dele. Espere você o momento de Deus glorificar o nome dele na tua história, na tua casa. Enquanto isso vai orando, vai adorando, vai dando glória. Sabe por quê? Porque Deus vai dar milagre aí dentro pra você. Deus vai dar testemunho exatamente aí onde você está. É projeto dele. Suporta. Porque assim como Deus lembrou de Raquel, ouviu as suas orações e transformou o quadro da sua história. Papai manda te dizer que no tempo certo ele lembra de cada promessa que ele te fez. Ele escuta as tuas orações e muda o quadro da tua história. Não importa como ela esteja. É impossível pra tuas mãos humanas, mas é possível pra mão de Deus. É impossível pra mão do homem, mas é possível para a mão do Senhor. E é pra lá que você tem que estar olhando. O problema é que você anda muito de cabeça baixa. É olhando pra baixo. É olhando pra terra. É olhando pro natural. É olhando pras circunstâncias. É olhando pro problema. Papai manda te falar. É tempo de erguer a cabeça. Começar a olhar pra cima. Começar a olhar pro trono. Começar a olhar pra ele. É. Você vai ter que olhar pra ele pra passar por esta dificuldade. Porque quando o Senhor começar a agir na tua casa, como ele agiu na casa de Raquel, você vai ter testemunho pra contar. Deus ainda transforma. A Bíblia diz que Deus tornou ela fecunda. Deus vai fazer aquilo que você não pode. Deus vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Deus vai entrar com providência e operar milagre. Apenas creia nesta palavra. A garra aí e guarda no teu coração. É profética. É de Deus. E é pra tua vida. O Senhor, ele lembra de você. Ele ouve as tuas orações. E no tempo certo, ele muda o quadro da tua história como ele mudou o quadro daquela mulher. O projeto de Deus nos confunde por vezes. Porque o Senhor trabalha com o impossível. Enquanto nós trabalhamos com o possível. Por isso que o Senhor escolhera os patriarcas que tinham esposas estéreis. Só pra mostrar que quem opera milagre não é homem. É ele. E no projeto dele, aquilo que precisa ser operado, ainda que seja impossível, acontece. Então confia no poder do teu Deus. Porque o Senhor, ele é contigo e a tua casa. Vai ter testemunho e milagre pra contar aí dentro. Amém, queridos? Guarda esta palavra no teu coração. Renova aí as tuas forças. Assim como Raquel. Renova as tuas forças aí porque já tá chegando.